O meu canal nunca foi de... WTF, o que que eu to falando? O meu canal nunca foi de vlog, daily vlog, qualquer coisa que relacione câmera e eu. O meu canal sempre foi de jogo, eu sempre comecei com Minecraft. Minecraft é o que? Um jogo. E vamos dizer que a metade do meu público é de jogo e de vlog. Uns gostam de desafio, vlog, daily vlog, essas coisas. E uns gostam de jogo. E eu tenho dois avisos antes de começar essa linda gameplay. Primeiro, eu mudei a capa, eu mudei a capa do canal pra comemorar os 700 inscritos que não chegaram ainda. Mas eu tenho esperança que vai chegar. E a capa é inspirada nessa exata blusa. Por que foi inspirada? Eu não sei. Mas eu gosto demais dessa blusa e também adorei a capa. Se você não tá sabendo o que que eu tô falando, olha a capa aí em cima. E se você gostar, deixa o seu like e comenta isso, ok? E o segundo aviso, eu posso passar muita raiva nesse jogo. Que que jogo eu tô falando? Tô falando de Bonk.io, Bonk.io, eu não sei. Só sei que tem um youtuber chamado Godelot que eu assisto e é muito bom nos vídeos dele. E eu amo esse jogo por causa que eu me interessei pro jogo e gostei e agora tô no nível... Eu não sei que nível eu tô... Bom, eu vou passar muita raiva nesse jogo. Então bora logo pro vídeo. Vamos procurar uma partida, não é mesmo? Esse sou eu, eu tô com a skin do Deadpool, porque eu gosto do Deadpool. É meu horário favorito, se você não sabe. Temos um meliante chamado Lord Shadow PV. Tchau. Ó, o objetivo é bem fácil. Você é uma bolinha cujo eu sou o Deadpool. Deadpool e eu tenho que matar os outros. Simples. O objetivo é simples. Você é uma bolinha aí. Ou você mata jogando os caras fora do mapa. Ou você ganha... De outras formas aí que o jogo... Eu sou esse, o Deadpool. Essa é minha skin. Skin é roupa, se você não sabe. Se você não entende de jogo, eu morri. Ó, o objetivo desse jogo é você entrar nessa... Ih, eu não, não. Não, 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 não. O objetivo desse mapa é você... Ah, mano. É fugir da bola gigante. Sai, moleque. Não. Nossa. Eu amo esse mapa. Esse mapa é muito bom. Ó, simplesmente o objetivo é ficar vivo. Acabou. Olha só, os caras erraram. Ó, ó. Não. Opa, não pula. Ah, o mapa é igual aí, ó. Ó. O mapa é igual aí, ó. Não, não, moleque. Não. Para. Ó, ó, ó. Tchau. Tchau também. Não. 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 Ah, meu Deus do céu. Agora sim, entramos no mapa bom, onde tem o Deadpool branco e eu, que sou o Deadpool. Só que vermelho. Vamos matar o Jacaré Banguela. Não, é maneiro, cara. Não, não, não. Que isso, mano. Bom, vai, vai Deadpool branco. Calma. Calma. Matei. Não, errei. Matei. Eita, esse Deadpool branco parece muito bom, não é mesmo? Vendo que eu vou matar. Não. Calma. Não. Que isso, que isso, que isso. Uh, 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 uh. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas era decisiva, moleque. Mas, não. Ganhei. Isso. Parece que tem... Eita. Sujou. Pum. Eu sou o mestre desse jogo, olha lá. Olha lá, tchau. Tchau. Cara, eu tô ganhando facinho. Deadpool é vermelho, ok? Mas existe ele branco também, eu sei. Matei os dois. Nossa, que lindo. Esse mapa é de novo. Vamos ver agora. Ó, 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 ó o Diby. Ó o Diby. Ha, ha, ha. Uiu. Fui. Cara, esse Deadpool branco, ele vai ver comigo, mano. Ele vai ver comigo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ganhei? Caraca, eu sou muito bom, mano. Olha lá. Ó, 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 ó. Tchau. Opa. Tchau. Não. Ó, é fácil. Eu só tenho que empurrar o cara. Matar. Ele. Ó, igual o Deadpool fez ali. Agora é a guerra de Deadpools. Cai, cai certinho. Agora. Não faz bosta, Davi. Davi, não. Não faz bosta. Bora puxar uma treta. Eu tô com uma vontade de puxar uma treta. Só depois que eu matar o Deadpool. Oh, que é isso, que é isso, que é isso. Calma, 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 calma. Vamos matar ele. Ou ela. Meu Deus do céu, Bergui. Isso. Vamos puxar uma treta. Eu quero puxar uma treta. Tem como puxar uma treta. Calma, não morre. Não morre. Vamos puxar uma treta. Só tem lixo nesse server. Começamos por você. Nossa. Nossa. É muito bom usar com os outros, mano. Eu amo esse mapa, cara. O objetivo é simples. Matar todo mundo e ganhar. Gente, desculpa pelo barulho da obra, ok? É porque eu não tenho arma aqui pra matar eles agora. Mas tudo bem. O que eu tô falando? Calma. Oh, louco. Oh, louco. Oh, louco. Oh, louco. Oh, louco. Caraca. Ah, não. Não, não, não. Morre. Só tem lixo. Seus lixos. Vamos ver então. Criança. Tá travando tudo. Morre então. Trouxa. Vagabundo, 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 vagabundo. Não. Não. Caraca, tá muito travado isso, mano. Olha lá. Olha só. Calma. Matei. Não dá pra jogar. Tá travando tudo. Mano, tá tudo travado, cara. É sério. Olha o meu estado. Antes de acabar o vídeo, eu queria te pedir muita desculpa, porque esse não é o meu formato de vídeo atualmente, eu sei. Mas eu precisava gravar pra quem gosta de jogo. Comenta um jogo que eu posso jogar, sem que não seja baixável. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí. Já falei isso de novo. Pera aí. Então, valeu. Falou. Tchau.